Pois é, galera, hoje a gente vai fazer essa fusão aqui entre o Vita e o controle do PS4, né? Essa fusão aqui de gerações que vai render muitas horas de gameplay. Já com o PS Vita desbloqueado, você vai até essa aplicação aqui, ó, Auto Plugin. Clica nela, coloca para iniciar. Agora a gente vai instalar um programazinho, né, um plugzinho que vai fazer essa ligação entre os dois aparelhos. Já nessa primeira tela aqui, você clica em Plugin Vita, Instalar Plugins. E você vai estar buscando, ó, por esse plugin aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, DS4 Vita. O meu já está instalado aqui, mas para instalar, basta você clicar, ó, ele está fazendo a instalação. E agora você vai reiniciar o seu aparelho. Para reiniciar, você aperta Start, ó. Ele vai fechar e vai reiniciar o Vita. Console reiniciado. Agora a gente vai até as configurações, ó. Cadê configurações? Aqui. Você vai procurar pelo Bluetooth. Daí, você vem até aqui, ó, Dispositivos, Dispositivos, Bluetooth. Tá vendo que dá para você parear outros aparelhos no seu Vita, velho? Esse pitch aqui é incrível. E, ó, você vem, marca essa opção. Ele vai ficar buscando, né, um dispositivo. Vamos colocar ele nessa dock bonitona aqui. E para ligar o Bluetooth, vamos dizer assim, né, o controle Wiser do seu PS4, você aperta aqui, ó, Share e PS, né, ou botão Home. Aperta e segura, ó. Ele vai ficar piscando. Agora a gente vai encontrar ele aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui. Ele já apareceu, ó, DualShock 4. O nosso controle continua buscando um aparelho aqui. Vamos dar essa permissão aqui, ó. Conectar. Normalmente dá uma mensagem de erro, mas, ó, ele já está funcionando, ó. Caso o seu PS Vita dê trabalho para reconhecer o Bluetooth do seu aparelho, você vai fazer o seguinte para estar conectando os dois. Você vai desligar, você vai apertar e segurar e vai estar desligando o aparelho. Quando ele religar, pode fazer esse mesmo procedimento que a gente fez aqui e ele vai pegar normalmente. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso para você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários para gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganha o dinheiro. Pronto, é aqui para uma partida rápida, né, para testar todos os botões, vamos dizer assim. A gente vai estar jogando um futebolzinho FIFA, né, que é de lei, né, é de lei. A gente já está aqui, controle respondendo muito bem, né, na verdade, ó, bem rápido. Ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ih, eu acho que foi para fora. Eita, naquele treinamento chato, né, mas recomece. Mas o importante é que o controle está pegando. Pronto, galera, e é assim que você joga os seus jogos de PS V de uma forma mais confortável, né, uma pegada mais interessante, né, porque eu mesmo não consigo, não suporto ficar com os dedos vazios aqui. Eu prefiro um joystick para estar jogando. Até jogo de telefone mesmo, eu prefiro estar com um gamepad. E uma curiosidade sobre o Vita, né, é que você pode fazer um espelhamento através de uma dock ou de um cabo USB que vem nele com um programazinho no computador. Você consegue fazer esse espelhamento dele em uma tela maior. E daí, transformando ele realmente num videogame de mesa e jogando com um joystick externo. Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Pensa em virar membro aqui para estar ajudando nas atividades do canal. Vai ficar mais dois vídeos aqui para você não sair e aprender muito mais. Valeu, até a próxima e tchau!